Oi gente, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu vou estar transformando essa camisa em um conjunto, né? Vai ser um short, uma blusa. Aí gente, pra cortar a parte de baixo, que vai ser o nosso short, eu tirei a medida com o short, pra ver o tamanho que ia ficar. Feito isso, é só ir contornando e ir cortando. Esse vai ser nosso short, né? Depois é só costurar, unir e passar uma costura aí. Você pode estar fazendo, gente, transformando aquelas camisas que seu marido não usa. Você pode fazer uma blusa, fica top, um short. É só usar criatividade. Pra fazer a nossa blusa, eu estou usando essa blusa por cima, pra tirar medida. Feito isso, é só ir cortando. Agora, gente, nós vamos fazer a manga. Pra fazer a manga também, você pode usar uma blusa pra tirar medida, tá? Cortei a primeira manga. Depois que eu cortei, gente, eu vou reservar aqui, depois eu vou costurar, né? Vou unir as mangas e vou fazer o acabamento. Agora, eu vou finalizar o short, né? Vou costurar ele. Aí, vai ser... Primeiro, eu vou cortar, gente, uma parte pra fazer o cós. Cortei duas partes da... Da manga da camisa. Que o cós vai ser com elástico. E ficou assim, gente. O conjunto ficou lindo, maravilhoso. Essa blusa tá parecendo que é branca, mas não é. Ela é um azul bem clarinho. E ficou assim, eu amei. Espero muito que vocês gostem, tá? Esse foi meu vídeo. Tchau, beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, beijos. Tchau, beijos. Obrigado.